Pessoal, deputado Gil Diniz, ainda na Segunda Legislativa, hoje, sexta-feira, 21 horas e 30 minutos. E, para nossa surpresa, hoje descobrimos aqui, ali o SEF, secretário de Cultura na cidade de São Paulo, postou, Gestão Covas vai financiar show, peças e outras apresentações em janelas de São Paulo. Vamos estar dentro de um edital, de vários editais, onde eles prevêem gastar cerca de 103 milhões de reais. Olhem vocês, nesse tempo de crise, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e o seu secretário querem gastar 103 milhões de reais. E vão gastar cerca de 10 milhões de reais com um tal de show nas janelas. Ele fala aqui na reportagem A Folha, vai ser inspirador para a cidade em um momento tão grave. Vai ajudar a enfrentarmos o Covid-19, também com beleza e poesia. E, ao mesmo tempo, servirá de amparo para a classe artística, tão afetada nesse momento. Parece que ele só pensa na classe artística, porque isso aqui não vai servir de coisa nenhuma, de alento nenhum, para quem pegar o Covid-19. E ele fala que esse projeto das janelas, o projeto das janelas, chamado Janelas de São Paulo, foi inspirado nas cantorias dos italianos, que os italianos têm feito nas sacadas. Ora, os italianos fizeram isso espontaneamente, de graça. Foram aí as suas janelas, as sacadas e, de graça, deram esse exemplo para o mundo. Mas, aqui em São Paulo, a governança tucana, aqui no município, o senhor Bruno Covas, quer usar dinheiro do pagador de impostos, 10 milhões de reais para cantoria na janela, quer dar dinheiro para amigo artista e quer gastar 103 milhões com esses outros editais. É simplesmente um absurdo e nós aqui vamos tomar as medidas cabíveis, todas as medidas cabíveis, para que esse recurso não seja destinado para a cultura dessa maneira que esses militantes querem. Que vá, sim, para tratar aqueles que, porventura, se contaminaram com o Covid-19, que vá para o SUS, para os hospitais municipais aqui na cidade de São Paulo. Acredito que todo paulistano deseja isso de nós e o povo paulista e brasileiro também. Beleza? Forte abraço a todos e fiquem com Deus!